Essas cenas são do Seminário Plit, evento do Programa Laboratório Integrado Transdisciplinar da Pós em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Ao longo de um dia, os participantes, que em sua maioria são professores de educação básica, conheceram diferentes maneiras de trabalhar narrativas e linguagens, através da metodologia do design. Ele é inédito como proposta de trazer o design para a formação em literatura. Não conheço nenhuma instituição dentro e fora do país que faça nesse sentido. Em que sentido design? No sentido metodológico mesmo. Isso que a gente está vendo hoje aqui, criatividade, metodologia, pensar, várias formas de formação. Portanto, também todo esse cruzamento de linguagens, etc. Tudo a partir do literário, que é a área que a gente estuda aqui. O encontro contemplou as linguagens do fotojornalismo, documentários, literatura infantil, grafite e artes cênicas. Eu acho que o teatro, essencialmente, tem uma força muito grande no que diz respeito à construção de autonomia. Tem gente que procura o teatro também para ficar menos tímido, etc. Mas eu acho que o fato de a gente ter a possibilidade de discutir e se juntar para se colocar, colocar nossas opiniões perante o mundo, perante a sociedade, eu acho que é uma das grandes forças no teatro. É ali dentro, na parte dos encontros teatrais, que eles expõem. Eles põem tudo ali em jogo, todos os sentimentos. Esse ano, como a gente foi chamada aqui pela Micaela para estar apresentando nesse seminário, aí duas alunas escreveram essa peça e aí eles colocaram todo o sentimento deles, tudo o que eles passam na pele, sobre o racismo, sobre o preconceito, a questão do corpo. Chega de preconceito, chega de racismo, inclusão é o nosso lema. Além de apresentações, houve a palestra da ilustradora e escritora Eva Furnari, premiada em 40 das 70 histórias infantis que já assinou. A gente tem uma questão hoje muito importante, que é como incentivar a leitura diante de tantos apelos e tanta sedução dos meios da mídia tecnológica. Denise Stoclos, importante atriz e dramaturga brasileira, também interpretou um monólogo. E olhava mais e tinha mais, e olhava e ainda tinha, ainda tinha, ainda tinha mais. Além disso, outras dinâmicas de atrás foram vivenciadas pelos participantes e Jimmy Unclear, como é conhecido, demonstrou os processos criativos do grafite. Acho que o grafite consegue conversar muito com os jovens, com as crianças. Aqui, não estava na rua, mas as crianças já interagem, querem saber. Tipo, isso altera também até o trabalho, que eu estava com o pensamento, aí alguém vem, dá uma ideia, multiplica e o final, tipo, a gente fez junto, né? Eu acho que tudo isso engloba, tipo, no principal, que é, tipo, a literatura, tipo, trazer os jovens, a gente conseguir achar uma forma dos jovens começar a ler mais. Acho que a leitura, tipo, forma, então, sem livro fica um pouco complicado. Eu acredito que cada vez mais o universo em que a gente está, ele é marcado por essa fusão das diferentes linguagens, que é ainda uma insistência bastante errônea, querer compartimentar, tratar tudo de uma forma muito separada. Então, esse projeto e o evento é essa possibilidade de pensar nessas possibilidades de como todas as linguagens estão em diálogo e uma pode contribuir muito com a outra sem perder as suas especificidades.